Eu quero fazer um convite a todos vocês que têm o desejo de viver mais perto de Deus, assim como eu. Mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Vinda que seja dor, rebeldade, sempre hei te suplicar, Mais perto quero estar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica, Senhor, já se faz tarde. E deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca está aqui. A terra seca está aqui. Sou eu, Jesus. Deixa a terra seca. Já seca, já seca. Já seca, já seca. Já seca, já seca. Só a terra seca, já seca, já seca. Só a fé nos leva a ver a solução. Quando tudo que seca, já seca, já seca, já seca, já seca, já seca. Só quem crê no Deus fiel saberá. A terra seca, já seca, já seca, já seca, já seca. Forças pra aclamar Paciência pra esperar Esperando a hora certa pra me abençoar